Ser amada, ser amada Eu sou uma moça, ser, vencer Eu só quero ser amada Vaz dizer que eu não presto, sou igual ao resto Dizer que eu sou teu bebido, assim modesto Eu peço a bar, eu peço a foda o resto Vem cá gostosa, tem amor do meu jeito E a neve, vai lamento um pós nas tuas amigas Vem, não demora se pudeste, é com risas E a danza, reclama de amor Vou te dar amor e desquebrar uma Capitão, me perco na tua maré Me perco no teu sussurro, passa a tua voz de sereia Ou postos atrás, deixa eu soltar um louco Muito obrigada Eu sou uma moça, ser, vencer Eu só quero ser amada Eu só quero ser amada Eu sou uma moça, ser, vencer